Mas calma, a mão dele é tudo queimada, é estourada, o que ele prefere. Aí, menina, era um skate pra cada três meses, quando ele descobriu que o skate voava. Tudo tem um propósito. Se eu perdia as pernas com três anos de idade, era pra mim estar andando de skate hoje. Foi proposital, eu acho. Obrigado.